Filho Filho, você era tão feliz Tinha de tudo, até mesmo minha presença Hoje se encontra tão sozinho Separado daqueles que são eles Saibas, a igreja por te ora Sei que distante e amargurado você chora Volta meu filho, eu te amo Porque eu te amo, filho querido Volta depressa, quero andar contigo Por onde andares, oh meu filho amado Eu te amo Vou fazer festa Para te esperar Tudo que era seu Vou te entregar Eu sou Jesus O homem da cruz Que morreu por ti Sabe, filho Desde que foi embora Seu lugar permanece vazio Eu estou preocupado com você E o inimigo de sua alma Está querendo lhe tragar Volte para mim, filho Vamos fazer festa para te esperar Sou Jesus Cristo O Filho de Deus que fala contigo Volte, volte Volte, volte Porque eu te amo Filho querido Volta depressa Quero andar contigo Por onde andares Oh meu filho amado Eu te amo Vou fazer festa Vou fazer festa Para te esperar Tudo que era seu Vou te entregar Eu sou Jesus O homem da cruz Que morreu por ti Eu sou Jesus O homem da cruz Que morreu por ti Eu sou Jesus O homem da cruz Que morreu por ti